O Natal Encantado de Moarama foi um verdadeiro sucesso. A programação da Prefeitura começou no dia 7 de dezembro. Foram 16 dias de atrações, novidades e principalmente encanto para os moradores e turistas. Na sexta-feira, a população foi presenteada com o musical Natal de Natale, um espetáculo realizado a céu aberto na Praça Santos Dumont. Foram quatro corais do município que se apresentaram, além de uma companhia de teatro. Natal é alegria, amor, paz, felicidade. A gente quer trazer em palco isso. Então, dentro de todo esse musical, nós temos aproximadamente 50 cantores de quatro corais, que é o Coral do Opecã, Coral Municipal de Moarama, Cia, Schuber, Coro Unipar. Nós também temos um grupo de teatro que é da Fundação, que é o professor Vinícius. É um trabalho maravilhoso que nós estamos aí produzindo, trabalhando em cima desse musical já há alguns meses. Nós começamos o nosso trabalho em meados do mês de setembro, lá no Centro Cultural. Os alunos recebem aulas de expressão corporal, de oratória, de postura, todas as ramificações do teatro. E, posteriormente, isso se torna um espetáculo. Hoje é a estreia dessa companhia aqui, o Moarama. Eu creio que um grande espetáculo, o primeiro de muitos que nós teremos aqui. Estou muito feliz de estar à frente dessa companhia e fazer parte de toda essa grande equipe que montou todo o Natal Encantado, não é mesmo? Nós somos apenas parte deste Natal. A apresentação atraiu dezenas de famílias, um público de todas as idades. O prefeito Celso Pozubon passou por lá e prestigiou os artistas humoramenses. A gente está percebendo um grande número da população nas nossas praças, no nosso lago. Então, nós conseguimos envolver a população e despertar o espírito natalino. Além do prefeito, o presidente da Câmara de Vereadores, Noel Dupão, também assistiu ao musical e aproveitou para falar sobre o Natal Encantado de Moarama. É algo que o povo sempre almejou, o Moarama, os eventos para poder participar e tudo mais. Então, está sendo tudo muito bonito, tudo muito lindo. A programação do Natal Encantado se destacou pelas novidades. Tiveram desfiles de papais noéis ciclistas, mega show solidário e também as apresentações teatrais. Entre as novidades do Natal Encantado 2019 de Moarama está a Vila do Natal, planejada no lago Aratimbó, com praça de alimentação, feira de artesanato, brinquedos e a grande atração, a Roda Gigante. Todo mundo está gostando. Isso é importante. Cada ano a nossa cidade está ficando mais bonita, mais enfeitada. A Vila do Natal está aberta à população de segunda a sexta, a partir das 18h, com funcionamento até as 23h e no final de semana, das 15h às 23h. A atração estará à disposição da população até o dia 6 de janeiro. Já a casinha do Papai Noel, na Praça Enio Romagnoli e o trenzinho, estarão à disposição até a noite de hoje, que também será marcada com o fim da programação Natal Encantado. Às 19h30, será realizada uma caminhada dos Papais Noéis e, na sequência, a apresentação Sem Jesus Não É Natal, na Praça Miguel Rossafa. Estou achando muito rico, até porque lá em São Paulo não tem tantas opções tão ricas e gratuitas, como teve o teatro ontem. Então, a parte gratuita e até a paga, que está sendo bem barata, está sendo super aceitável para a gente que vem com criança todos os dias, curtir as férias. Eu estou achando sensacional. Está muito gostoso. E hoje veio trazer o filhão ainda para ver que ele está se divertindo. De novo, muito. Se divertindo muito. As mães agradecem. Vai cansar e vai dormir bem. Se divertindo muito.